Música Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje Vamos! Vamos rápido! Ufa! Treinamento de lança é realmente meio chato Acho que vou brincar um pouco com a Yuegi E treinar um pouco mais depois da pausa Eu cresci nas montanhas A tia refintora da nuvem, o tio formador das montanhas Os adeptes estão em todos os lugares de Ryui Eu conheci muitos deles Caso você encontre alguma dificuldade um dia Me deixa te ajudar Uma vez, Yuegi! Preparar! Vai! Por que tantas pessoas dão tamanha importância à busca pelos adeptes? Há adeptes em todos os lugares, não é? Pessoal, se vocês gostaram ainda do conteúdo do canal Não se esqueça de inscrever aí no canal Ativa a notificação pra não perder vídeo novo E deixa o like, gente Deixa o like e não vai cair a mão É só uns segundinhos Aperta o botão de like ali, ó Ali, ó Ali embaixo É Ah, gente Tem vídeos novos aqui E aqui o canal Recomendo aí pra galera Um beijo, viu? Pra vocês Tchau